Ah, não me diga que vai entrar no banho agora. Beijo, por que faz isso comigo todas as manhãs? Eu acabo de chegar. Mas eu vou chegar tarde, é o assalto. Chegará com cinco minutos de atraso. Podem começar sem você. Vocês não podem começar sem mim, eu sou o chefe. Eu fiz café. Ai, meu Deus, todo dia, todo dia a mesma coisa, com problemas pra entrar no banheiro. Que coisa, meu Deus do céu.